Eu tenho dicas para tornar a sua lavanderia mais organizada e eficiente. O Noviça Suporte Multifuncional é fácil de instalar e deixa os acessórios sempre à mão. Não pode faltar também uma escova como a Noviça Beta Jeans, que faz a diferença na hora de lavar tecidos resistentes. Para uma limpeza pesada, o Noviça Mop Twister é ideal. Possui um sistema de torção completo. Quer mais dicas? Siga as redes sociais da BetaNin!